A Segurança Pública Gaúcha ganhou um reforço importante nesta quinta-feira. 202 novas viaturas para a Brigada Militar, SUSEP e Instituto Geral de Perícias foram entregues pelo governador José Ivo Sartori. Para nós é extremamente significativo receber esse quantitativo de viaturas. São viaturas desde Hilux, caminhonetes, temos viaturas para policiamento comunitário, temos motocicletas. Então é extremamente significativo, vai fortalecer o policiamento ostensivo, a repressão tanto urbana quanto rural, policiamento com motocicleta que é extremamente ágil nas áreas de maior conflito de circulação. E essas viaturas estão sendo somadas a mais de 300 que nós já recebemos esse ano e a mais de 300 também que recebemos o ano passado. Então um total de quase 700 viaturas nos últimos dois anos, uma grande renovação da frota da Brigada Militar. Desde 2015, o governo estadual já entregou com recursos próprios cerca de mil veículos para as instituições da segurança pública. Em fevereiro, outras 413 viaturas já adquiridas ainda serão entregues para a Brigada Militar e Polícia Civil com recursos de emendas parlamentares. A cerimônia também marcou a assinatura da ordem de início das obras do novo presídio de Sapucaia do Sul, que terá 600 vagas. Estamos entregando hoje 202 viaturas para a Brigada Militar, para a SUSEP e para o IGP. Estamos também anunciando a entrega de 413 novas viaturas que serão entregues em fevereiro. Essas viaturas já foram compradas, a licitação já foi concluída, homologada, as empresas têm 90 dias para entregar. Portanto, até fevereiro, mais 413 novas viaturas. Também, o governador Sartori e eu assinamos a ordem de serviço para a construção de uma nova penitenciária em Sapucaia do Sul. Os recursos já estão disponibilizados. Com esta penitenciária que está sendo construída, significa que nós vamos entregar neste período 8.026 vagas a mais no sistema prisional do Rio Grande do Sul.